Olha só, anota isso aqui, muitas editoras de livros infantis, infantos juvenis e adultos também, muitas editoras não trabalham com estúdios. Mas por que uma editora não trabalha com estúdio? Afinal no estúdio tem pessoas fazendo ilustração. Por que os estúdios geralmente focam em grandes indústrias como a publicidade, como o game, por exemplo? Por que a maioria dos estúdios de ilustração são focados em publicidade? São focados no mercado, em resolver uma demanda que existe. Eles são focados em um mercado, não em passar uma mensagem. Claro, por exemplo, a Black Madre passa uma mensagem. A Black Madre, um baita de um estúdio, eles passam uma mensagem. Muito por causa dos tipos de clientes que eles atraem, que estão alinhados com seus valores. Mas a grande maioria esmagadora dos estúdios focam no mercado, em resolver um problema. Olha o que eu vou te contar da editora aqui. A gente tá fazendo muita prospecção no estúdio e começamos a prospectar editoras também, pra fazer literatura, né? Teve uma diretora de arte que respondeu, depois veio mais algumas pessoas também retornando esse tipo de feedback. Obrigado, lindo o trabalho de vocês. Mas nós só trabalhamos com ilustradores freelancers, não trabalhamos com estúdios. Tá escrito isso num e-mail, cara. Não sou eu que tô inventando, não. Tá escrito isso em um e-mail. Por que que a editora trabalha só com artistas? Porque geralmente, galera, um estúdio não tem uma visão, não tem uma mensagem a ser passada. Os artistas podem ter. Nem todo mundo tem, mas podem ter uma mensagem. Começa a lembrar, galera, dos artistas que você venera e que você curte. A maioria deles tem uma bandeira. Tem muito artista que você lembra, não pelo traço, mas pela mensagem que eles passam. De verdade, isso aqui pode mudar muita coisa. Essa live de hoje pode mudar muita coisa, se você entender o que eu tô te falando aqui. Mas, Vitor, se eu levantar uma bandeira, eu não vou estar afastando alguns clientes. Deixa eu contar um caso. Tá no ar, tá aqui no canal o podcast com o Jobim. O Jobim, ele tem 60 anos e começou ali com 59, 60, a ilustrar. E em menos de um ano ele fechou o cara 10 livros, tá? Tá no ar o podcast dele. Mas antes disso, assim que ele entrou no Lustra S.A., tava numa mentoria em grupo lá, ele falou assim, Vitor, cara, eu tenho um livro aqui, O Queijo e a Goiaba. E é sobre a comunidade LGBTQIA+. Só que eu tô com receio de pôr no meu portfólio, isso aqui não vai queimar, não vou afastar alguns clientes que não se identificam. Falei, cara, não. Na verdade, sim, você vai afastar alguns clientes. Mas você vai se conectar muito mais com os outros. Os clientes que se conectarem com essa história vão se conectar muito contigo. E ele pôs. E não deu outra. Não deu outra. Tá? Então você levantar uma bandeira, pode afastar clientes? Pode, muito. Se você trabalhar, de novo, né? É um exemplo aqui, tá? Trabalhar com a comunidade LGBTQIA+, vai afastar clientes? Vai. Mas dane-se esses clientes que vão embora. Eles não são pra você mesmo. Se você levanta essa bandeira e esse cliente não quer trabalhar contigo, você quer trabalhar com ele? E eu não quero. Cara, dane-se os que vão embora. Porque os que ficam, as empresas que ficam, se conectam com o teu trabalho. São empresas com os mesmos valores do que os teus. E aí se prepare. Quando dá esse match, começa a vir um trabalho atrás do outro. Principalmente, e muitas vezes da mesma empresa, tá? Muitas vezes da mesma empresa. Muitas vezes. Muitas vezes.